Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a Six no GTA. Que viagem é essa, véi? Se você gosta dos meus vídeos, tem que deixar o like, se inscrever no canal e bora lá galera. Tamo aqui com a Six no GTA, galera. E a gente tá com ela, assim, a gente tá com a Six mano, olha que da hora, deixa eu ficar bem de perto aqui pra mostrar pra vocês. E mano, é igualzinho ela, tá até com o negócio de Very Little Night. O Little Night começou a ficar meio bizarro, mas olha aí galera. Tudo galera, ó, vamos pegar nossas armas aqui. Pera aí não, pega não, pega não. Vamos chegar ali na rua, né, que é melhor, porque senão o pessoal já vai lá, vai começar a gritar, é igual uns doidos. Eu sou louco! Tá, galera, ó, eu quero subir em cima do caminhão pra destruir, igual no Sub Surfers, né galera? Eu quero parar um caminhão aqui, ó. Pera aí. Vamos destruir tudo, cara, ó. Pera, espera aquele caminhão. Falou, 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 falou! Uhul! Agora vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, beleza? Olha aí, ó. Caraca, galera, de novo em cima do caminhão. Nossa, que bosta! Toma! Pum! Toma! Cara de pau! Toma, a polícia tá vindo, eu tô ouvindo o barulho dela. Olha lá, a polícia lá, a polícia lá, galera! Olha lá, olha lá, olha lá! Nossa, cara! Loucura, mano, loucura, vai! Como, 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 como? Nossa, vai sair desse túnel ou não? Ali, 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 ó. Nossa, imagina pro lado do caminhão daquele ali, galera. Nossa, isso tá um doidão, isso tá um doidão! Cadê a polícia? Ó, vou subir aquele carro, galera. Vai, cai! Cacarrão! Uhul! Eita, onde a gente tá, mano? Será que eu estou na lagoinha? Falou, galera! Não! Nossa, cai em pé, velho! Cagado, cagada master, velho! Esse é o tal de cag... Nossa! Caraca, já era, mano! Já era, já era, já era! Oxe, cadê? Olha eles ali, eles ali! Eu tô vendo eles, eu tô vendo eles, galera! Tô vendo eles ali! Tô vendo eles ali, ó! Sim! Toma, 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 toma! Nossa, o policial já melhou! Construí! Toma! Corre, corre, corre! Nossa, caiu ali! Preciso de um caminhão, galera! Eu sou ladrão, rapaz! Eu queria um caminhão aqui! Nossa, eles vão atirar em mim, calma! Para aí, para aí! Ah, a polícia, né? Sai daqui, ó! O carro deles aqui, ó! Olha eles aqui! Olha eles aqui, ó! Agora, free fire, galera! Six free fire, ó! Chega! Olha lá, a polícia! Uhul! Toma! Corre, corre, corre! Ai, ai! Tantantantã! Tantantã! Tantantã! Peguei um carro dela, galera! Peguei um carro dela! Ai, vira, vira, vira! Não, não, não! Nossa, meu Deus! Caraca! Como, 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 como? Para aí, caminhão! Nossa, nossa! Não! Pula aqui, pula aqui! Não! Não! Toma! Nossa! Caiu em cima do carro? Sim! Parou, parou! Toma, toma, toma! E lá, a polícia! A polícia choque veio, não aguentaram, não aguentaram! Nossa! E que é isso aqui? O cara caiu aqui? Não! Vem cá o quê? Eu falei vim cá! Como assim? Vem cá, mano! Vamos voar embora daqui, mano! Eu não queria ir lá para o parquinho, galera! A gente nunca... Quase a gente não vai para lá! Nossa, não sei o que eu estou pegando todo mundo, galera! Cara de pau! Bom, o bater vai bater, vai bater, vai bater! Lá, 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 lá! E aí, olha lá! Vai bater na polícia, vai bater na polícia, vai bater na polícia! Nossa, nossa! O Kwan! Nossa, velho! O Kwan! Tantantã! O Bate vai bater, vai bater! Tantantã! Que vai ganhar, hein! Six ou caminhão! Vai bater, ó! Ó, ó! Olha lá, 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 lá! Vai bater na polícia! Nossa, velho! Polícia loucona, cara! Galhadora! Vai dar metralhador! Nossa, ele explodiu! Explodiu alguma coisa! Caraca, caiu no chão ali, ó! Nossa, velho! O helicóptero dela vai tomar, ó! Toma! Six ou metralhadora, hein, velho! Six ou com arma! Em vez de, sai atrás com arma, no... Caiu! 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 Vai cair! Vai cair! Olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Vai cair! Vai cair! Certeza! Caiu o carinha ali! Com o grão! Caiu! Cai, caramba! Ele vai cair! Ele vai cair! Ó, 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 ó! Nossa, caiu, velho! Toma! Toma! Vou pegar o caminhão! Vou pegar o caminhão, galera! Pega o caminhão! Pega o caminhão! Pega o caminhão! Vai, 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 vai! Temos uma coisa! Nossa, tem um pedaço do Carly! Falou, 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 falou! Vamos, galera! Ó a moto aqui! O seu preto O seu lugar é dono ali, mano! Ó, tá fugindo de mim, é? Vai fugir não! Pã, pã, pã! Pã, 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 pã! Nossa, mano! Caraca, pulou a pessoa, mano! Aí, ó! Ela tinha que ser presa, velho! Tá, 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 tá! Ele tá perdendo fogo? Ah, não! Nossa, nossa, sai, 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 sai! Já sei, galera! Vamos pro lugar da hora! Vem! Vem, polícia, vem! Vem cá, galera, ó! Vem cá, galera! Vem cá, galera! Cadê, cadê? É aqui, galera, ó! Dois mil anos depois! O que é isso no caminhão, velho? Calma, galera, calma! Eu vou mostrar pra vocês! Calma! Eu quero chegar! Sai, polícia! Caramba, mano! Mano, eu vou mostrar pra vocês, galera! Nossa, essa polícia tá chata, hein! Tá chatona, mano! Vai, vai, vai! Andando, andando! Mano, eu vou fazer uma doideira, galera! Doideira, doideira, né? Nossa, se eu tivesse o turbo aqui agora, mano... Caramba, moça, saiu ali! Caraca, vocês viram ali? Já! O que? O que eu falei, gente? Eu falei, eu fiz a polícia bater! Fugiu! Eu tô empurrando o carro da polícia! Ah, mano, é muito bizarço, GTA, galera, sério! Ó, tamo subindo! É agora! É agora, galera! Calma, calma! É aqui, ó! Onde é? Onde é? Onde que é? É ali, ó! Vamos! Sai, polícia! Sai, polícia! Nossa, o que que é isso? Ela tá atropelando o carro ali! Hum, é mesmo! Polícia, galera! É muita polícia! É aqui, ó! Sass! Mano, 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 mano! Sai daqui, polícia! Agora, galera, ó! É agora! É agora! Tã, tã, tã! Tã, tã! É agora! Vai! 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 Pã! O polícia tá vindo? Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Pã, pã, pã! Seu medo! Caraca, mano! Cadê a polícia? Vem lá! Olha a metralha dourada! Caramba, galera! Caramba, galera! Que bizarro, mano! Nossa, cara! É, toma, galera! Vai! Eu tô em cima da casa! Eu tô em cima da casa! Tô em cima da casa! Em cima da casa! Vai! Pã, 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 pã! Pera, pera, pera! Preciso de ajuda! De ajuda! O guarda correndo ali! Cagão, cagão, cagão! Cagão sem exceção! Cai! Nossa! Nossa! Caiu! Destruí! Oxi! Cai destrutível! É, 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 é! Toma! Toma! Pera, pera, pera! Tá? Galera! Pup, pup, pup! Toma! Sei, sei, sei! Oh! Pera, pera! Corre, 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 corre! Corre! Toma! Bora, galera! Bora, galera! Uhul! Bora aí! Vamos correr, galera! Vamos pular aqui, ó! Fala, policial! Uhul! Tô pulando! Uou! Cicis pulando, mano! É Cicis jumper, galera! Cicis jumper, ó! Nossa, mano! Pula! Uou! Dá pra gente subir! A gente é o Homem-Araia! Eu sou o Homem-Araia! Falou, policial! Uhul! Pup, 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 pup! O helicóptero! Cadê o helicóptero? Ouvi o helicóptero? E, galera! Eu vou testar esse vídeo por aqui da Cicis no GTA! Eu espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixa aquele likezão! E tchau! Bum! Falou, galera!